Olá, tudo bem? Eu espero que sim, que estejam todos com muita saúde, todos muito felizes e inteligentes. Porque criança feliz é criança que brinca, criança que estuda, isso mesmo, é muito bom estudar, tá bom? Então vamos ficar ligadinho aí na aula, certo? Vamos falar do nosso Papai do Céu? Papai do Céu, abençoa a nossa aula, abençoa a nossa família, abençoa o nosso dia. Papai do Céu, nos livra de todo o mal, nos dando saúde, nos dando alimento, como o Senhor tem nos dado. Papai do Céu, eu te peço e te agradeço. Amém! Vamos cantar, crianças? A musiquinha que fala que o sapo não lava o pé. Ó, e você? Você lava o seu pezinho? Lava. Você lava entre os dedinhos do seu pé? Seu pezinho está cheiroso? Hum, faz o pé, gente. Se não tiver, você vai lá e lava o seu pezinho para ficar, ó, bem cheirosinho. Bem saudável, sem chulé, sem cheiro ruim, né? Muito bem. Vamos lá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. E por falar em saco, hoje nós vamos estudar sobre um animal muito diferente. Gente, quem conhece o Canguru? Você já ouviu falar do Canguru? Então, se você ainda não ouviu falar sobre o Canguru, preste atenção aqui, ó. Nesta imagem, abre o seu livro na página 18 e vamos ler bem direitinho, ó. Olha aqui o Canguru. E você consegue perceber que existe uma outra cabecinha aqui. Como nós falamos de salto, o Canguru é um animal que gosta muito de saltar. Ele gosta de pular. É, o Canguru, ele anda, ó. Vamos imitar o Canguruzinho? Vamos lá? Ó. Passei nessa casa. Canguru, vamos. Agora vamos aprender como é a vida do Canguru, tá bom? Olha, o Canguru, ele vive num local chamado Austrália, bem um pouco distante de nós, ó. Quando ele fica de pé, ele pode ficar bem grandão do tamanho de uma pessoa. Você sabia que o Canguru, ele é bem grandão? É, o Canguru, quando ele fica de pé, ele pode ficar no tamanho da mamãe, no tamanho do papai. Ele fica bem grandão. Olha, e ele tem quatro. Quatro patinhas. Isso mesmo. Quantas patinhas do Canguru tem? Quatro patinhas. Ó. Duas são compridas, Que são essas aqui, Onde fica firmes no chão. E duas são curtinhas. É, esse aqui também são as patinhas do Canguru. Duas patinhas, Curtinhas, Pequena. E duas patas, Grandes, Combridas. Além das pernas, O Canguru vermelho, Que é assim chamado, Este Canguruzinho aqui, Canguru vermelho, Ele usa O rabo para se equilibrar. Olha o rabão dele aqui, ó. É por causa do rabo, Que ele consegue ficar saltando. Se não fosse o rabo, Ele teria por muita facilidade, tá? Então, o rabo do Canguru serve para equilibrá-lo. Equilibrá-lo. Durante o salto. Quando ele salta, ó. Quando ele rula, O rabinho dele fica, ó. Equilibrando o corpinho dele, Para ele não cair. E muito bem. Para ele não cair. Esse animal, Ele é salteador de primeira. Ele é profissional, No esporte, De salto à distância. Ele gosta muito de pular. Ele gosta de pular. E ele pode saltar uma distância bem alta. Aliás, Bem longa, assim, ó. Até nove metros. Você já pensou? Quando esse Canguru é esperto, Ele salta bem longe. Muito longe. A sua barriga serve de uma bolsa, Mas somente as Cangurufeia, Que tem uma barriguinha, ó. Vai carregar o seu filhotinho. O macho não tem, viu? E esse Canguruzinho, Ele fica aqui se protegendo, Se aquecendo, E mamando. E ele fica se alimentando, Aqui dentro do saquinho, ó. Dentro da bolsinha lá da mãe. Ele fica o tempo todo aqui, Até eles ficarem grandes. Logo depois que ele nasce, Ele já vem para cá. Como eu falei, Aqui ele fica se aquecendo, Aqui ele se alimenta. Tá bom? O seu desenvolvimento, Sendo armamentado, Aqui ainda, ó. A bolsinha. Ó, ele fica aqui se armamentando, Ele fica se aquecendo, Se protegendo do frio. O Canguru, É um animalzinho bem diferente. Ele é um animalzinho, Muito especial. Ele é, Quase que um profissional, De salto. Imagina você, Ver um canguru, Saltando. Você gostaria de ver, Um canguru saltando? Muito bem, Eu também gostaria muito de ver. Agora, Vamos ver o que nos fala, Aqui o comando do livro. Quantas pernas, O canguru tem? Nós já falamos, Que ele tem quantas perninhas? Lembra que eu falei que ele tem duas perninhas, Duas patinhas curtas, Mais duas patinhas compridas. Então, veja só, Vamos fazer aqui, ó. Duas patinhas curtas, Mais duas patinhas compridas. Quantas patinhas ele tem? Vamos contar comigo? Ó, Uma, Duas, Três, Quatro, Quatro. Aqui nós temos vários números, Qual será o número quatro desses aqui? Qual que é? Será que é esse? Hum, Será que é esse? Hum, Será que é esse? Também não. Está aqui o numeral quatro, Olha só, O numeral quatro. Você vai, ó, Pintar, O numeral, Que representa, A quantidade, De patas, Que o canguru tem. Está combinado? Então, Lembra, Quantas patinhas o canguru tem? Quatro, Patinhas. Está certo? Essa é a nossa atividade, De hoje. Prestem atenção, Nós temos duas atividades, Ó, Da página 18, E na página 19, Na página 19, Nós temos um canguruzinho, Ele está sem um filhote, Hum, O que será que aconteceu com o seu filhote? Eu acho que ele foi dar uma voltinha, Né? Vamos desenhar um canguruzinho aqui, Dentro da bolsa da sua mãe, Certo? Você vai caprichar, Fazer um canguru, Aqui na bolsa da mamãe, Certo? Então, Marque aí, Atividade de hoje, Página 18, E página 19, Certo? Capricha, E passa bem com ele, Sem esquecer, De fazer o seu nome, Atrás das duas páginas, Tá? Meus amores, A nossa aula termina por aqui, Fiquem com Deus, Até amanhã, Tchau! 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 Tchau!